Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês o recheio de creme branco. Bastante gente me pergunta referente a esse recheio. Então vamos lá, eu faço conforme a minha mãe fazia, aqueles bolos que eram com abacaxi, sabe? Eu faço daquele mesmo jeito. Aqui eu vou fazer duas receitas, tá? Aí na sua casa, se você quiser fazer pra um bolo de 15 cm, é só você fazer com uma caixinha de leite condensado, tá? Então aqui eu vou colocar duas, porque vai ser pra um bolo de 20 cm. Agora eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Aqui tem 400 ml de leite, no caso, porque eu vou estar fazendo duas receitas. Se fosse apenas uma receita, seria 200 ml de leite e uma colher de maisena, tá? Então aqui eu tô fazendo o dobro. Então eu vou colocar duas colheres bem cheionas, ó, de maisena, amido de milho. E vou colocar aqui e vou misturar muito bem. Depois de misturar muito bem, eu vou adicionar aqui, tá? Aqui eu já vou ligar, gente, pra poder começar a misturar. Eu tô fazendo na panela, porque eu tô fazendo mais quantidade e eu tenho também que fazer outros recheios. E eu vou adicionar também uma colher rasa pra cada recheio de margarina, tá? De manteiga, margarina. Aqui eu vou usar uma grandona, assim, que eu tô fazendo duas, tá? Duas receitas. E agora eu vou deixar dar o ponto. A panela eu uso, assim, um pouco, não muito rápido, tá? E o fogo mais branco. Vou deixar aqui, vou fazer, deixar misturar bem. E depois eu ligo o fogo pra, depois que ela já tiver tudo misturadinho. Aqui já tá tudo misturadinho, então eu já vou ligar o meu fogo. Só liga o fogo depois de tá tudo misturado, tá, gente? Não liga antes, não. E agora eu vou deixar dar o ponto e venho mostrar pra vocês quando tiver quase no ponto já. Gente, olha que creme lindo que já tá aqui. Brilhante, muito bom, uma consistência boa. Como que eu faço o teste? O outro recheio que eu faço é assim, né? Hora que caiu em pedaço, é a hora que ele está bom. Esse aqui não acontece isso. Eu venho aqui, sujo a minha, né, a minha espátula, a minha, enfim, colher. Venho aqui e coloco assim na minha bancada. E deixo um pouquinho pra ver a textura que ele vai tá, tá? Aqui esse aqui meu, eu já fiz o teste, eu já sei que ele tá bom. Então eu vou vir aqui e vou desligar o meu fogo, tá? Eu vou mostrar ali pra vocês como que fica a textura. E aí, gente, eu vou deixar aqui mexendo um pouquinho mais, tá? Só pra não agarrar, pra não grudar, porque a panela é grossa e acaba queimando se você desliga junto com o fogo. Então eu sempre deixo ela aqui um pouquinho mexendo, depois que eu já desligo o meu fogo, tá? E aqui, a textura que eu quero mostrar pra vocês é uma textura firme. Olha aqui, gente. Ele fica super firmezinho, ó. Tá vendo? Ele, você consegue apertar, óbvio, mas ele fica firme, tá vendo? Essa é a textura que a gente quer desse recheio aqui. E eu sempre coloco numa bancadinha assim de pedra, porque ela é geladinha e esfria na hora, gente. E olha como que fica legal, tá? Então é assim, ó. Ele desgruda até totalmente da bancada. Então é assim que é o ponto desse recheio. A hora que eu for rechear o meu bolo, eu venho mostrar mais um pouquinho pra vocês. E aqui já tá o recheio pronto, ó. Como vocês podem ver, ele fica bem firmezinho, porém bem cremoso, gente. E ele é aquele recheio de vó, a gente já come e já pensa assim, ai, minha vó. Sério. Quando você fizer, vai lá no Instagram e compartilha o que você achou. Ah, você pode fazer ele também de chocolate. Enfim, pode usar. Ai, pode colocar coco no meio do recheio. Também fica delicioso, tá bom? Então quando você fizer, vai lá no meu Instagram, Delícias da Lorena Gontijo. E compartilha comigo o que você achou desse creme branco, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Deixa eu acabar de montar meu bolo. Tchau!